Música Estilo hip-hop, grafit no muro DJ tocando esse som que eu pido B-boy tá no giro até o último suspiro Q-U-E-L-E-S-O-N-A-A-R-A, baby, tá lá na penna D, sem corte, já está parede, cesta com sede, vamos chila Q-U-E-L-E-S-O-N-A-A-R-A, baby, tá lá na penna P-P-M igual M, bebê num compasso bem, só se pegar Oh-oh, eu explico pra você Oh-oh, é fácil de entender Oh-oh, presta atenção pra ver Que Lina vai mandar ver, ela vai mandar ver Oh oh, eu digo pra você Oh oh, é fácil de entender PPM igual MPB O único que eu faço é música também Favela chique, glamour do palco Falou então, afirmo tudo de novo Diga som, black, ando black Faço som, black, falo black Quem é, é, quem já foi não esquece O meu som é popular e não tem nada de leve Tá curioso, né? Pega o pão de peça Se quiser me filmar, tem uma sonora happy Q, U, E, L, I, S, O, N, A, A, Rá Baby, tá dará bem dançar Desencorte já da parede Se está com sede, vamos te lá Q, U, E, L, I, S, O, N, A, A, Rá Baby, tá estará sem parar B, B, M, igual M Bebê, não vou fácil, vem só se tocar Oh oh, eu explico pra você Oh oh, é fácil de entender Oh oh, preste atenção pra ver Que Lina vai mandar ver, ela vai mandar ver Oh oh, eu digo pra você Oh oh, é fácil de entender P, P, M, igual M Bebê, porque eu faço essa música Tá gravando aí? Senhora, senhora, senhora Deixa eu comer Presta, muita atenção porque o clima é de festa Ouço muita gente perguntar que nega é essa Entra em desespero e coloca a mão na testa Negra bonita e ainda faz um som que presta Nem dá pra acreditar Que Lina e Inteligente vem pra maltraria Apesar da afrodescendência e coisa de pele Com certeza seria decepção do Sargentelli Ainda bem, ela acabou de chegar E diz que nem todo mundo tem que saber sambar Não precisa ficar nesse papo seco de laia laia Respeito prevalece em qualquer lugar Não quero me repetir, mas me repetindo já Nem todo brasileiro tem que saber sambar Oh oh, eu explico pra você Oh oh, é fácil de entender Oh oh, preste atenção pra ver Que Lina vai mandar ver Que ela vai mandar ver Oh oh, eu digo pra você Oh oh, é fácil de entender Pepe, pepe, pepe igual quem me fez Pepe, 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 pepe Que eu faço, mas me fica também Todo mundo anda, sério Se eu não dança aqui, não pode, não Na, 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 na Todo mundo anda, sério Se eu não dança aqui, não pode, não Na, 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 na Todo mundo anda De nada Muito bom Obrigada 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 E aí Uok Aqui E aí Be или O que é isso?